Gosto de morar na roça, na minha palhoça, lá no meu sertão Vou viver com a natureza, ver tantas riquezas nas sedas do chão Ouvir o som da passarada, quando enrevoada pousam na paineira E ouvir no silêncio da noite, o som murmurante de uma cachoeira Os montes, serras e campinas, cedo a nebrina, cobre com o véu É grande estas formosuras, suas cores misturam com as cores do céu Ouvir no mato perdido, o cantar sentido que me traz saudade É o pianto já amanhoso, nas matas sombria ao cair da tarde A noite se vê bem distante, por detrás do monte a lua prateada O gado pasta sossegado, o capim orvalhado pela madrugada Aqui tenho felicidade, gozo a liberdade, que satisfação Adeus então, faço um pedido a meu sertão querido, lhe de proteção O canto alegre da cigarra com sua algazarra anunciando o verão Eu vejo todas as tardinhas, bandos de rolinha vir no mangueirão Não tem coisa mais gostosa que a vida saudosa do interior Eu digo com toda certeza que estas belezas foi Deus que criou